Tá procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Nanta Bajara na parada com mais vídeo detonado do GTA vai se sentir. Vamos lá então, mais uma missãozinha. Minha grana aqui tá indo. Vou pegar meu carro. E vamos lá, mais uma missãozinha lá do... do biker lá. Pra gente poder fazer missãozinha dele. Não sei se agora, eu acho que é a última. Que parece que uma gang de rival de motoqueiros roubou a moto do cara. Daí nós temos que lá na... Como é que se fala? Lá na gang de rival roubou a moto do... roubou a moto do cara... do cara dele. Ou seja, ele roubou uma moto de uma gang. E a gang roubou a moto que ele tinha roubado. Que porra é essa, velho? Tá mais bugado agora. Ou seja, vamos ter que pegar a moto do cara. E aqui é mais uma vez, ó. Pra cá. Perto do... das cartas ali. A missão do... do macoeiro, porra. Não, velho. A missão do... motoqueiro. Eu falei, o macoeiro é motoqueiro. Porra, tô bugado. Tem colete aqui pra pegar, ó. Ó, pra quem não sabe, ó. Vamos dar início a missãozinha então. Só pegar o colete aqui, meu irmão. E eu tô colocando aqueles... Aquelas tarjas do ladinho ali do jogo, porque... Mais pra frente eu explico. Vamos dar início a missãozinha então. Que é... Porco amarrado. E aí, Mitch. Bem, se você não é um badass, Resetti. Agora eu quero ver o que bom você pode lutar por seu patch. A gangue local de Street Gang fez o erro de roubou a minha roda. Provavelmente por causa de alguma coisa machismo ou algo. Nós e os garotos iríamos lá para lá e ensinar eles uma leitura com respeito e tudo isso. Bem, enfim... Então eu tenho que pensar. Isso vai fazer uma boa iniciativa para você. Você pegar minha bicicleta e você pode dizer que Paul tem a segurança. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. 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 Então vamos ter que pegar lá... De novo. Vamos ter que roubar a moto caro. Só que para isso temos que... Usar uma moto. E andar por cima da Munition nessas escadas aí, ó. Que a gente vai acelerar e vamos lá do outro lado. O nosso objetivo aqui, galera, é achar uma moto... Boa. A moto seja rápida. Bom, o que eu estava falando. Tem aquelas trajetas do lado do jogo. É até assim, galera. Eu estou usando o... A gente está apertando. A gente está apertando. Ai, Nando, por que que o vídeo não está em tela cheia? Está a tela do jogo do lado. Por causa disso. Porque se eu botar em tela cheia, o meu Camtasia buga. Não sei por que é isso. Eu boto em tela cheia, ele buga. Mas se eu botar as telas do jogo, ele vai 100%. Ele vai e renderiza. Porque, tipo, eu tento renderizar quando tem tela cheia. Ele demora. Ele trava 50% e depois fala que o programa não funciona mais. Não sei por que. Daí, quando eu coloco em... Sem dizer, tela cheia. E boto aquelas telas do lado ali. Do jogo. Que eu acho que foi legal, né? Ele roda e vai até 100%. Bom, vou pegar essa moto aqui do cara mesmo. E eu vou acelerar até lá. Só que eu vou ficar um pouco longe aqui. E vamos até lá. É, parece que esse novo modo do vídeo. Parece que ficou um modo mais profissional, né? Uns gostaram, outros não gostaram. Eu vou estar fazendo assim. Porque senão eu vou ficar travando o meu programa. Então eu não posso fazer nada. Vamos aqui então, galera. Ih-ha! Nós capota mais no branco, meu irmão. Uhul! Quem é que bota um coração ali em cima? Bom, aqui, galera, é a gang dos motoqueiros e rival. Nós temos que matar essas pragas. Pra pegar a moto do cara, que é o ponto amarelo. Não matem muitos eles, galera. Porque se tu ficar aqui há muito tempo, não vai parar de vir inimigo aqui, galera. Já baixei teu inimigo aqui. O negócio é dar o fora mesmo. O negócio é matar bem pouco aqui. Até liberar caminho. Pra tu poder pegar a moto do cara. E levar de volta pro nosso esconderijo. No caso, é pros motoqueiros de novo. Porque o cara lá da gang falou. Se eu... Pera aí que eu tô morrendo aqui, porra. Eu também tenho coração ali pra pegar as casas e morrer. O cara da gang, ele falou. Pera aí, eu vou morrer, caralho. Eu vou morrer, meu irmão. Vou recuperar meu life 500 que eu morrer. Como eu tava falando pra vocês. O carinha das motoqueiros falou. Se a gente pegar a moto dele de volta, a moto que ele roubou da outra gangue, ele vai poder fazer o show do... Ele vai poder ser... Ele vai poder ser segurança da Lovefish pra gente. Vai ser o segurança da Lovefish. Daí a gente faz essa última missãozinha pra ele. Daí a gente vai... Faz a missão. Levar uma moto de volta pra ele e ele fica a segurança da banda Lovefish. Daí a gente volta a fazer as missões da Lovefish. Como ele é de segurança. Bom, eu vou aqui, galera. Eu vou pegar essa moto aqui, ó. Essa Harley Davidson dele, ó. E vou mudar fora. Aqui, galera. O único jeito de fugir daqui, ó. Ô, caralho. Dois barras na parede e eu perco o life. Cuidado pros caras não te matar e pros caras não destruir a moto. Se atirar na moto e a moto destruirmos, são fracassos, ó. Como vocês podem perceber, não tem como fugir daqui, ó. O único jeito de fugir, ó. É por aqui mesmo, ó. É tu subir aquelas escadas. Ó, porque por aqui também não tem como ir, ó. Ó, tá fechada ali a passagem, ó. Então tu faz o quê? Tu vem aqui, ó. Tu sobe essas escadas com a moto aqui, ó. Essa aqui, ó. Tu vem pra cá e já dá fora. Feito isso. Beleza. Feito isso. É só lá no ponto rosa. Que é. Que é onde tá a gangue do motoqueiro. O carinha lá pra gente levar a moto. Só que quando a gente ir pra lá. Os motoqueiros vão tentar ir atrás da gente, galera. Eu não sei se vocês perceberam. Tinha um caminhão vindo atrás da gente. Aí, ó. Essa van aí. É a van dos motoqueiros. Se eles acabarem com a gente. A missão fracassa. Se destruírem a moto também. Porque... O objetivo é pegar essa moto, né. Só levar aqui, galera. De volta e... E a missão completa. Ó. Só botar pra cá de novo, ó. E a missão completa. E a missão completa. Completamos a missãozinha. O gordão vai levar a moto pro cara. Por que tem esse o gordão, hein? Guiamos umas doletas. Quatro mil. Telefone vai tocar. Completamos as missões do motoqueiro, galera. Vou lá pegar o colete. Vamos aqui pegar o colete. Telefone vai tocar. A gente vai atender. Que o carinha vai ligar pra gente. Ó. A missão é o motoqueiro e já foi, ó. Ó. O telefone vai tocar. Ei, é o Mitch. Você fez bem, Tommy. É bom ter a garota de volta. Você diz o Kent Paul. Ele vai ter a segurança para o gig. Você tem a minha palavra sobre isso. Eu vou manter você fora de problemas. Aqui, galera. A gente pode quebrar esse vidro aqui, ó. Pra pegar essa moto aqui, ó. Também tem como pegar. Que eu falo pra você, ó. O negócio é que abre ela com a espada. Porque esse que dá tiro nela. É, dá o alarme da polícia. Então, o Mitch falou que a gente levou a moto dele de volta. Já pegamos a moto dele de volta. E com isso, ele ficou contente. E ele vai fazer o serviço de segurança pra gente no Love Fist. Nos próximos vídeos, eu volto a fazer as missões da Love Fist. Que agora, ele já é com segurança já o Mitch. E é isso aí. Passamos mais uma missão. Eu tô fazendo uma missãozinha por vídeo. Eu acho melhor. Porque tem muita gente no YouTube que procura as missões pelo nome. E entre no Akuma Animes, galera. Site de animes. O Akuma Animes. Agora há pouco, eu coloquei o Kobayashi-san. Anime de comédia. Lá no Akuma Animes. Tudo completo e dublado. Pra quem quiser assistir. Só entrar lá. Link na descrição. E entre e veja os animes. Tem até a Hentai, galera. Tem até aquele... E sim. Primeiro eu gravei pra depois narrar por cima. É. Porque essa missãozinha aqui me deu raiva. Eu tentei três vezes. Gravando e jogando ao mesmo tempo. Daí não deu. Por que essa gente fica aqui? Daí não deu. Daí eu gravei só eu jogando. Daí eu fui melhor até. É isso aí. Não se esqueça de entrar no Akuma Animes. Deixar aquele like. Se for novo no canal, se inscrever. Obrigado. E agora eu vou voltar a fazer mais vídeos. Quer dizer. Vou voltar a postar mais no Akuma Animes. Fui. Fui. E agora eu vou voltar a postar mais no Akuma Animes.